Oh, ba-da-ba-da-ba-ya-ba-pá Ba-da-ba-da-ba-ya-ba-pá Ba-da-ba-da-ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-me numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, mas que coisa louca Pois há menos peixinhos a matar no mar Do que os peixinhos que eu darei na sua boca E dentro dos meus braços Os abraços hão de ser Milhões de abraços apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinho Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você longe de mim Eu não quero mais esse negócio De você viver sem mim De você longe de mim Amém